Já rodei todo esse mundo procurando encontrar Um amor, um bem profundo que eu pudesse realizar E os meus sonhos de criança, como todo mundo faz De formar uma família, como era a dos meus pais Mas o tempo foi passando e a coisa mudou Solidão foi se chegando e se acostumou E essa tal felicidade hei de encontrar Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar De uma coisa eu não desisto Sou fiel no agro-mão De ter filhos, ter amigos, companhia e irmãos Se essa vida é bonita Ela é feita pra sonhar Mas aumenta o meu desejo De afinal te encontrar Mas o que eu não me acostumo É com a solidão Um pedaço do teu beijo Do teu coração Isso já me fortalece Me faz delirar Mesmo se eu tiver que esperar Mesmo se eu tiver que esperar Mas o que você tiver que esperar É eu que season-o Te amo Eu não tenho pra saber